Olá! E tá quente, tá quente pra caralho Tá quente, tá insuportavelmente quente Tá muito quente e eu tive que desligar o meu ar condicionado pra fazer esse vídeo E daí ele vai ser meio corrido porque eu não vou aguentar muito tempo Daqui a pouco eu vou raspar a cabeça de tão quente que tá Dá pra você perceber que eu não sou uma pessoa muito assim adepta a verão, né? Eu não fui feita pra esse tipo de clima No verão eu vou passar mal pelo menos umas 5 vezes Começa a ficar mole, minha pressão baixa pra cacete Parece que eu vou morrer Eu sinto vontade de vomitar minha alma Passa quando o calor passa, ou seja, nunca É assim que eu me sinto o verão inteiro Não, mentira Só em situações extremas, quando eu não tô no ar condicionado O que é tipo nunca Porque a minha vida envolve no verão o sol e o ar condicionado Funciona mais ou menos assim Se tiver sol eu não saio de casa É basicamente isso Isso é um pouco extremo Na verdade Se tiver sol e você me convidar pra ir pra piscina Eu posso ir Mas qualquer outra coisa eu não vou sair da minha casa A não ser que tenha ar condicionado pro lugar que eu vá Não, mas então, deixa eu te explicar É que assim, eu entendo que você tá triste Porque, entendeu? Sua mãe morreu, seu namorado terminou com você E, entendeu? O seu cachorro tá com câncer Eu entendo Isso Mas o negócio é que você vai superar Você vai superar isso Com ou sem eu ir aí Agora, se eu for aí Eu vou sofrer pra caralho, entendeu? Você já tá sofrendo Eu ir aí não vai acontecer nada Então você só vai continuar sofrendo Se eu ficar aqui em casa Pelo menos tem uma pessoa a menos sofrendo Entendeu? Se você quiser Você pode vir aqui pra casa Claro, tem ar condicionado Eu tô morrendo de pena de você É Mas tá quente Eu tenho mais pena de mim Só que assim O que acontece é que de vez em quando Eu tenho que sair Não tem jeito De vez em quando isso acontece Por mais que eu tente Por mais que eu me esforce muito Pra não sair de casa Às vezes Né A gente precisa sair do quarto Com ar condicionado A gente precisa fazer isso Esses são os piores momentos São São os piores momentos Porque você tá no seu mundinho Fechado Na sua cúpula No seu globo de neve E aquilo é quebrado E você Encara a realidade Do mundo Lá fora Ai, meu Deus Tô ficando nervosa Só de pensar Eu acho que na verdade É o ar condicionado Que tá passando o efeito Porque eu tive que desligar Pra gravar esse vídeo É muito amor por vocês, viu? Se eu começar a derreter No meio do vídeo Assim, vocês viriam Um pedaço assim De bochecha caindo Umas coisas assim Não se preocupa, tá? É só o calor A única parte que eu gosto Do verão É que eu gosto muito de água Eu gosto muito de tomar banho E banho gelado no verão É uma das melhores coisas do mundo Deve estar entre as Dez melhores coisas do mundo Junto com Banho quente no inverno Mas ultimamente Tá tão quente Mas tão quente Que você abre a água Da torneira E ela queima A água do chuveiro Tá morna Se você entra numa piscina A água consegue Realmente Realmente Tá mais quente Do que o lado de fora Apesar de pesares Apesar de eu gostar de reclamar Que tá quente Pra caralho E etc Eu tenho noção Que eu poderia estar pior Eu poderia estar Na hemisfério norte Agora Atolada Em 5 metros de neve Tremendo da cabeça Aos pés Mas tem sempre Aquelas pessoas Que gostam de postar No facebook Ou twitter Ou o que seja Tipo Ai que inveja Dos meus amigos Que moram fora Que estão passando frio Estou com muita inveja De vocês Você está com inveja Deles E eles estão com inveja De você E sinceramente Eu acho que eles Tem mais motivo Para estar com inveja Da gente Do que a gente deles Porque Apesar de calor Ser muito ruim Você passar mal Etc Ainda assim Por exemplo Você pode Talvez encontrar Uma piscina Que esteja Numa temperatura agradável Que esteja Menos 50 graus E se refrescar Ou você pode Dar um mergulho No mar Sabe O dia tá bonito O sol Fica até Tipo tarde Por mais que Isso me impeça De sair É legal Eu gosto De ter sol Até tarde Todas essas coisas Eles não Eles não conseguem Ser de casa Se eles saírem De casa Não tem como Esquentar Eles tem tipo 20 minutos De sol Por dia Tá frio Tá frio Dentro de casa Tá frio Lá fora Tá frio Em todos os cantos Não tem como Você se esquentar Você coloca roupa 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 Você continua Com frio Eu acho que Eu prefiro Ficar pelada De frente ao ar-condicionado Ou ir numa piscina Do que congelar Durante 3 meses Por mais que eu goste De reclamar Eu aceito Que talvez Isso seja um pouco melhor Mas não Tem a galera Que gosta de ficar Glorificando o frio Cara Você não sabe Que é frio Até você ficar Atolando na neve Neve é uma bosta branca Não se esquece De dar like no vídeo E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda Se hidratar bastante Esse verão É isso Eu vejo vocês Na semana que vem Tchau Eu sei que você Não acredita mais Quando fala semana que vem Paciência Tchau Tchau Tchau